Oi gente, tudo bem? Mais um quadro de assistência técnica por aqui. E hoje a gente vai falar sobre o climatizador dos modelos Santo Inácio, que você vai ver a partir de agora nessas imagens. O climatizador dos modelos Santo Inácio serve para pegar o ar de fora do motorhome e resfriar a parte interna do seu motorhome. Você pode utilizar ele no modo seco ou então no modo úmido. Com o modo úmido você vai poder utilizar essa estrutura para umedecer o ar de dentro do quarto. Você vai conseguir refrescar ainda mais a parte interna. Você também tem controle de intensidade desse climatizador para escolher a intensidade ideal que você precise naquele momento no seu dormitório. O abastecimento de água para o reservatório do climatizador você pode fazer diretamente pelo registro que fica próximo da máquina de lavar. É só liberar por ali e ter água potável na sua caixa de água potável. É assim que ele vai preencher até 18 litros do seu tanque do climatizador e você vai acompanhando o abastecimento até o momento em que vazar um pouco de água pela lateral do seu motorhome. Isso significa que o tanque do climatizador está cheio e você já pode fechar o registro. Você também pode ativar o modo noturno em que o climatizador fica mais silencioso e também com alguns outros recursos para você ter mais tranquilidade na hora de dormir. E aí, gostou desse climatizador? Gostou dos motorhome Santo Inácio? A gente quer você na família Santo Inácio. Entre em contato conosco pelo 54-3286-8443 ou então pelo contato arroba si.com.br A nossa equipe está pronta para te receber e para fazer de você mais um integrante da família Santo Inácio. A gente volta nas próximas semanas com mais assistência técnica por aqui. Até lá!